A Prefeitura Municipal de Piranhas, através da Secretaria Municipal de Saúde, está desenvolvendo o programa Saúde na Comunidade. E agora, inclusive com divulgação nas redes sociais, a gente já acompanhou, chamando as pessoas que têm problemas de coluna e também doenças crônicas. É um programa aí envolvendo vários profissionais da saúde e hoje nós estamos recebendo aqui parte desses profissionais, né? Fisioterapeutas e também nutricionista, porque às vezes o problema na coluna é um pezinho a mais, hein, gente? Mas elas vão explicar pra gente como vai funcionar esse programa, as regras e tudo mais. Estou recebendo aqui no estúdio a Graciele Rodrigues, que vai conversar com a gente. Ela que é fisioterapeuta, está acompanhada aqui das suas colegas, a Camila Reis e também a Paula Coimbra. E recebendo a nutricionista, a Adna Rosani, pra conversar com a gente. E a secretária de Saúde, que hoje só está nos bastidores, né, a Fernanda Lopes, está aqui com a gente também, acompanhando essa entrevista. A gente vai falar desse programa que pretende ajudar muita gente, já está com as inscrições abertas. Começando com a Graciele. Graciele, bem-vinda ao jornal A Voz do Povo, né, primeira vez sua aqui no jornal, pra tratar de algo que acomete tantas pessoas. Aí eu sou um deles, problema na coluna. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, Jota. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Satélite FM. Boa tarde às minhas colegas. Quero primeiramente agradecer você pela oportunidade, pra gente estar aqui divulgando esse nosso projeto. A ideia da criação do projeto... Graciele, desculpe interrompê-la. Eu só vou pedir pra você falar bem próximo. Esse microfone, ele não é igual o nosso que está de cá. Tem que falar bem próximo pra que o nosso ouvinte ouça bem. Tá bom. A ideia desse projeto, ele surgiu assim, pela alta demanda da procura, né, de pacientes pela fisioterapia, encaminhados pra fisioterapia, com problemas de coluna, problemas crônicos, né, pacientes diabéticos, hipertensos. E aí a gente sentada, nós resolvemos, falamos assim, ah, vamos criar um programa, alguma coisa que a gente possa ajudar mais pacientes, até também diminuir essa fila de espera, porque a gente tem uma fila de espera na fisioterapia, porque a demanda de pacientes é muito alta. E aí juntamos, elaboramos esse projeto, apresentamos pra secretária, e aí fomos aos PSFs, conversamos com as coordenadoras também, pra divulgar, elas acharam a ideia muito boa, e aí a gente lançou o projeto. Aí agora estamos já com inscrições abertas, né, foi iniciado agora dia 6, as inscrições vai até o dia 17, e a previsão de começar o projeto é dia 24 de fevereiro. O projeto, ele tem duração inicialmente de 3 meses, aí vão ser selecionados os participantes, aí com duração de 3 meses. Finalizou, a gente inicia outra turma, também na sequência, e assim, o objetivo é que esses pacientes tenham uma melhor qualidade de vida. Olha, e eu já, deixa eu abrir meu microfone aqui, eu já vou te perguntar, porque é algo muito corriqueiro, a gente sabe, né, familiares, muitos que sofrem com dor na coluna. Agora, ouvindo de uma profissional, Piranhas tem muita gente, ou Graciele, com esse problema? Muita gente, muita mesmo. A nossa fila de espera é muito grande, e a maioria dos pacientes que estão na fila de espera é por problemas de coluna. A maioria com dor lombar. Então, assim, a demanda é muito alta. E o que que acontece? O paciente, ele vai lá, ele faz o tratamento e volta pra casa e continua inativo, ele não faz, não pratica uma atividade, um exercício físico. E isso ajuda muito, porque assim, não é só ir lá, faz a fisioterapia e fica em casa quieto. Tem que exercitar, porque hoje, estudos comprovam que o movimento é que sara, que melhora a qualidade de vida da pessoa. Que antigamente falava, ah, tá com problema na coluna, vai fazer repouso. Hoje não existe isso mais. Hoje tem que movimentar, tem que exercitar, porque o nosso corpo, ele foi feito pra movimentar. Graciele, quais são as principais causas? É claro que deve existir um monte de fatores, mas qual é a principal causa que faz a pessoa aí começar a sofrer com esses problemas na coluna? É postura, é sobrepeso, o que que você destacaria? É um conjunto, né, Jota? Vem o sedentarismo, hoje as pessoas exercicam muito pouco, né, hoje assim, quase facilidades, quase todo mundo anda de carro, quase não pratica atividade. Aí é um conjunto, sobrepeso, a maioria das pessoas tá acima do peso, então uma sobrecarga, às vezes postura errada, pega peso, muito peso, então assim, isso tudo contribui, é um conjunto de fatores pra chegar no problema. E a fisioterapia ajuda a solucionar de vez, Graciele? Ou realmente tem que ir cuidando, tem que ser algo contínuo? Porque as pessoas têm a esperança, eu quero me livrar disso de vez, né, às vezes passa um tempo ali, acaba conseguindo amenizar, mas a dor volta. É possível eliminar de vez? Não, assim, não é possível, Jota, porque o que que acontece? A maioria do problema de coluna é uma doença degenerativa, que é questão do desgaste do próprio tempo mesmo. Então, o que que acontece? Você vai pra fisioterapia, vai paliar a sua dor, mas aí você tem que continuar fazendo uma atividade física, um exercício, porque os exercícios é que vai te ajudar a ter uma melhor qualidade de vida. Muito bem, e chama a Adina aqui pra conversa, que como disse a Graciele, sobrepeso também é um problema que ajuda, né, nessa questão de dores na coluna. Qual que é a participação da, da, de você profissional nutricionista nesse projeto, Adina? Boa tarde, Jota, boa tarde a todos os ouvintes da rádio. E nós sentamos, eu, juntamente com as fisioterapeutas, porque o nosso público é quase o mesmo. As pessoas que fazem tratamento ali na fisioterapia, são meus pacientes também, porque a maioria tem um sobrepeso, tem uma obesidade, e isso sobrecarrega, né, todo o corpo. Então, tem problemas, pessoas com problemas de joelho, na coluna, e se não emagrecer, não vai resolver. Eles vão fazer as sessões, as 20 sessões, vai pra casa, não, se não fizer uma dieta, não perder peso, daqui uns dias, eles estarão lá de novo na fila da fisioterapia. Porque, muitas vezes, o peso a mais é justamente o causador ali do desgaste, né, do corpo, que se esforça muito mais pra manter a pessoa caminhando e vivendo, né? Com certeza. E esse projeto também vai ter pessoas com outras doenças crônicas, como diabetes, hipertensão. E aqui no nosso município, nós temos muitos pacientes com diabetes, com hipertensão, e que tomam medicamento, vai ali no PSF, no postinho deles, consulta com o médico, o médico passa o medicamento, fala, tem que mudar os hábitos alimentares e acaba não modificando. E com isso, a glicose não vai controlar, a pressão também não vai controlar, porque precisa ter esse conjunto. O medicamento, dieta e atividade física. Adina, como vai ser a dinâmica desse programa? A pessoa vai se inscrever, vai estar participando, e aí como é que vai ser? Vai ser semanal, quinzenal, vai ser em um local, vocês vão atender essas pessoas nos postos de saúde? Qual é a dinâmica? Vai ser semanal. Então, toda semana vai ter o encontro em cada PSF. Aí nós vamos aguardar as inscrições e, de acordo com a demanda, nós vamos definir o local. As inscrições são feitas direto no ESF ou com os agentes comunitários de saúde? As fichas estão na Estratégia de Saúde de Família, lá no PSF mesmo. Os agentes de saúde estão comunicando, estão explicando o projeto, mas o usuário tem que ir lá no PSF para fazer a inscrição. E é importante, Adina, porque é algo que às vezes as pessoas não vão à procura, porque não tem condições financeiras de pagar uma profissional, e agora está tendo essa possibilidade. É tudo gratuito. Sim, e próximo à sua residência, porque cada um vai ser no seu PSF. Então, não tem desculpa que não tem carro para ir no local, então é tudo ali no seu setor mesmo. Teremos, Graciela, as dicas da doutora Adina aqui para perder peso, para cuidar também da saúde alimentar. Em relação às atividades da fisioterapia, vocês vão fazer exercícios com essas pessoas? Como é que vai ser o trabalho da fisioterapia? Sim, vamos fazer exercícios físicos nos encontros, aí a gente vai estar fazendo palestras também, orientações, vai ser feito exercício de alongamento, fortalecimento muscular, e orientações, questão de postura, aí a nutricionista também vai estar falando da questão da alimentação, é um trabalho em conjunto, multidisciplinar. Olha, então é uma oportunidade para você que está nos ouvindo e nos assistindo agora, você que está aí no rádio nos acompanhando, e no YouTube também nos assistindo, gratuito, não precisa pagar nada, a única coisa que você terá que fazer é dispor do seu tempo e até o ESF fazer a sua inscrição. Secretária, a profissão, a ética da profissão não pode ter uma autoridade no estúdio de rádio e a gente não convidar para dar uma palavra, então vou convidá-la ali para o lugar da Graciele só um instantinho, para a gente falar, até para dar uma pincelada aí no período de inscrições, como é que funciona isso, seja bem-vindo aqui ao nosso jornal, mais uma vez, para a gente falar de saúde para a comunidade, esses programas tão importantes, para as pessoas que às vezes não se cuidam por falta de informação, mas também por falta de oportunidade, bem-vinda. Olá, Jota, boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da Satélite, as minhas meninas aqui da Físio, a Nutricionista, toda a equipe da Satélite também. Jota, então, as meninas estão assim com toda essa vontade, com todo esse gás e me chamaram lá. Nanda, desculpe interrompê-la, mas elas estão muito animadas. O pessoal pode ir lá para o ESF, porque elas estão muito animadas com o projeto. Estão, graças a Deus, Jota, as meninas elas têm essa liberdade de trabalhar, e quando elas me chamaram e expôs o projeto, eu falei, é lindo, gente, vamos colocar em prática. É lógico que a gente sabe que existem as prioridades também, que são os usuários, como as meninas disseram, pacientes acometidos pelas doenças crônicas, e também esses problemas de coluna, né? Então, vai ter uma seleção específica nesse primeiro momento. Acredito que elas vão priorizar aqueles que mais necessitam e vai continuar aquela demanda ali, de acordo que forem liberando alguns, vai chamando aqueles outros. Então, assim, o projeto é lindo, acredito que vai ajudar muito a nossa comunidade. Vai diminuir demanda lá no nosso centro de reabilitação, porque as meninas não param, né? Então, a nossa, como já foi dito, a fila de espera é extensa. Temos muitos pacientes que precisam. E eu acredito que isso vem somar também no quantitativo da nossa fila de espera, que vai dar uma diminuída no centro de reabilitação. Secretária, a gente conversando em off, vem mais programas por aí, inclusive, né? Para atender a nossa comunidade, envolvendo crianças também, né? Sim, Jota, e é o que eu disse, a equipe está muito animada, eu louvo a Deus todos os dias, né? Assim, eu vejo o ânimo da equipe, a nossa psicóloga, a nossa educadora física e também a Adna também, que está nessa equipe, né, Adna, que é o próximo projeto que a gente vai estar trazendo para você, que é a oficina terapêutica, que vai abranger aí mais as crianças do TEIA, né? A gente está em conversa ainda, vamos fazer reuniões para a gente poder ajudar mais essas mãezinhas, né? Quanto ao autismo aí, então, a gente está projetando algo para ajudar, para vir somar também na saúde das nossas crianças. E eu acredito que isso é muito positivo para a saúde da nossa comunidade. Secretária, por ser um leque muito grande, as pessoas acabam não tendo a dimensão de que a saúde não é só atendimento no hospital, no posto de saúde, né? A saúde desenvolve, eu digo saúde pasta, né? A secretaria desenvolve muitas ações ali para evitar que a pessoa chegue até o hospital, precise passar por um atendimento médico, para questões preventivas, né? A gente tem muito desses projetos na secretaria, não é isso? Temos, Jota. Eu sempre falo, a saúde não é só hospital, PSF, SAMU, muitas das vezes a saúde é muito extensa. Então, uma equipe depende da outra. E o trabalho que as meninas fazem tem uma importância enorme quanto à prevenção e até mesmo no pós, né? Muitas das vezes até, como tivemos o COVID, as meninas tiveram paciente pós-COVID, paciente pós-operado aí. Temos pacientes amputados, que elas estão fazendo um trabalho excelente com esses pacientes, estão todas muito envolvidas. A Adna aí, que agora é a nossa nutricionista, que já se inscreveu no programa, a gente tem todos os anos as experiências exitosas, e ela faz um trabalho de excelência com os pacientes que realmente perdem peso, né? Que é um trabalho muito positivo na comunidade, quem é atendido pela nossa nutricionista também sabe a importância que é o trabalho dela. Então, assim, temos uma equipe maravilhosa, seja hospital, seja atenção básica, eu acho que essa união vai fazer diferença sim, e a gente vai poder contribuir mais com o nosso povo. Secretaria, obrigado, não ia falar, mas já deu uma palinha aqui pra gente, e estamos abertos pra divulgar esses futuros projetos que a Secretaria venha a desenvolver. Eu que agradeço, Jota, pelo espaço mais uma vez, agradeço as meninas, né, Camila, Paula, Graciele, a Adna, e que a gente possa sempre unir forças, né, pra fazer essa diferença. A gente sabe que não é fácil, nós temos aí um déficit de equipamentos também, até há pouco eu estava falando com a Tina, nós precisamos valorizar a fisioterapia na questão de mais equipamentos pra que desenvolva ainda um melhor trabalho, mais do que elas já fazem, porque é necessário também, né, Jota? Então, a gente tá na busca, estamos aí pra atender o nosso povo com muito carinho, que carinho essas meninas têm, inclusive com as nossas crianças. Um abraço e muito obrigada pelo espaço. Obrigado, secretária. Eu quero chamar aqui a Camila e a Paula pra dar um boa tarde, né, pro nosso ouvinte. Elas estão aqui no estúdio pra conversar com a nossa comunidade, tá atendendo lá no dia a dia a comunidade. Dá um boa tarde aqui pra Camila também. Bem-vinda, Camila. Obrigada, boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes, e muito obrigada pelo espaço de divulgação. É muito importante que as pessoas entendam, né, o projeto e procurem. A informação é muito importante. Muito obrigada pelo espaço. Muito bem. E também com a gente aqui, a Paula, a Paula Coimbra, que veio à rádio também pra dar esse apoio pras colegas, né, Paula? Sim, Jota. Boa tarde, muito obrigada pelo espaço. E a gente tá aí, na nossa equipe, só pra somar e agradecer, tá? Muito obrigada. Muito bem. E, Adina, a gente vinha falando com a secretária justamente sobre essa questão da prevenção, né, se cuidar, cuidar da alimentação, exercício físico. Todas essas orientações, elas estarão, né, nesse projeto, nesse programa agora, que estamos chamando o máximo de pessoas possíveis pra participar. É, a alimentação é o combustível do nosso organismo, né? Eu falo se, por exemplo, nós temos um carro, se a gente coloca um combustível ruim, o carro não vai funcionar. E assim, o nosso corpo, se nós não nos alimentarmos bem, ele vai ficar doente, né? Então, a alimentação é fundamental em todas as fases da vida e precisamos cada dia mais conscientizar que nós precisamos ter uma boa alimentação, ter os nutrientes adequados pra bom funcionamento do organismo. E a nutrição é muito mais, assim, do que falar quais alimentos são bons, quais são ruins, porque cada patologia, cada doença tem uma orientação diferente. Então, por isso, nós vamos ver qual é a demanda e trabalhar especificamente em cada problema de saúde que tiver ali no grupo, com as orientações, com o planejamento alimentar. Então, vai ser muito bom mesmo. Adina, eu senti isso lá em casa. A pandemia fez a gente mudar muito os hábitos alimentares e pra pior. A gente não saía pra rua e aprendeu a pedir comida. Sanduíche, pizza, aquela coisa toda. Agora, tá fácil, né? A comida chega em casa com muita facilidade hoje. Você notou isso também na sociedade, essa alimentação ruim que acabou sendo desenvolvida, com essa comida chegando em casa, né? As pessoas pararam, muitas pessoas pararam de fazer comida em casa, só comprando fora. Isso foi notado ali pelas profissionais de saúde? Sim, teve um aumento muito grande desses produtos, delivery, né? Também de produtos industrializados. Vai no mercado, compra uma pizza congelada, um nicine hoje, macarrão instantâneo. Então, essa geração de hoje é uma geração que quer tudo rápido. Três minutos, tá tudo pronto, né? E isso prejudica muito a saúde. Então, eles são alimentos ricos em sódio, em corante, em calorias, em açúcar. Então, e isso tem acontecido desde a infância. Hoje, tem muitos pacientes que estão com sobrepeso e obesidade que têm três, quatro anos de idade. Porque começam a alimentar mal desde a infância, pelo exemplo dos pais. Lá em casa tem um garotinho desse jeito, viu? Sua puxada de orelha serviu pra mim também. Adina, eu quero agradecer a sua presença aqui. A gente não vai dar mais spoiler. Se você quer ouvir as orientações dessas profissionais que estão preparadas. Eu disse aqui, a gente fez em tom de brincadeira, mas quando elas chegaram na conversa em off, a gente pôde notar o quanto elas estão empolgadas. Essa é a palavra, pra que dê certo, pra que funcione. Estão bastante animadas pra prestar esse serviço pra comunidade. Então, você que tá aí nos ouvindo agora e nos assistindo, procure o seu ESF. Converse com o seu agente comunitário de saúde também, pra ter mais informações. As inscrições vão até quando, Adina? Até o dia 17. Até a próxima semana. Isso, até na próxima sexta-feira. O pessoal pode se inscrever. Há limite de número de pessoas? Então, pelo espaço físico, né? Que a gente ainda não tem, assim, disponível pra gente, a gente ainda tá avaliando. A gente vai fazer uma seleção. Não há limite pra fazer inscrição. A gente resolveu não limitar as inscrições. Mas, posteriormente, vai ter uma avaliação desses perfis, né? Pra gente iniciar. Caso haja um número muito grande de inscrições, vai haver ali uma adequação pra atender a todos, né? Isso. Da melhor forma. Como é o primeiro projeto, né? Assim, é o início, então a gente ainda vai adequar. Mas, o importante é as pessoas irem, fazer a inscrição e a gente vai conseguir. Aproveitar e já agradecer, Camila, a sua presença aqui, viu? Deixar o espaço aberto pra algo mais que você queira acrescentar pro nosso ouvinte. Não, eu só quero mesmo agradecer e dizer que a equipe multidisciplinar é muito importante nesse eixo, né? Da sociedade, que a gente precisa ir pra área preventiva, né? Não só... Então, o PSF é a porta de entrada e isso foi bastante valorizado entre a gente. A gente chamar a comunidade, os agentes de saúde pra estar com a gente. Então, é isso. E fica aberto o convite pra todo mundo. Aí, se inscrever. Muito bem. Agradecer também a Paula. Obrigado, viu, Paula, pela sua visita aqui. Obrigada, Jota. E chamar, enquanto a Graciele se posiciona ali, a gente vai se despedindo da Adna. Adna, muito obrigado. Parabéns pela iniciativa de todas vocês, da secretaria, pra essa ação preventiva. Chamar todos pra se inscrever, né? Obrigado, Adna. Eu que agradeço. Muito bem. Agradecendo também a Graciele. Graciele, obrigado. A porta-voz aí das fisioterapeutas hoje aqui, conversando com a gente. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Jota. Quero agradecer novamente pela oportunidade e convidar mesmo a população pra vir participar com a gente nesse projeto, que eu acho que vai ser muito bom e de grande valor. Muito obrigada, Jota, pela oportunidade. Muito bem.